Vice-governador, recita prazo para lançamento do edital de licitação da nova linha 14 Onix da CPTM. Concessão que deve abranger também a linha 10 Turquesa. Vamos falar sobre isso aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trólebus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, o governo estadual planeja lançar uma licitação para a nova linha 14 da CPTM. No próximo ano, no ano de 2025, segundo fala do vice-governador Felício Ramut. A fala dele foi durante a 11ª edição do evento Construindo o Grande ABC, promovido pela Associação de Construtores Imobiliárias e Administradores do Grande ABC. Isso ocorreu na semana passada. Este novo corredor de transporte deve conectar as cidades de Guarulhos, passar pela Zona Leste de São Paulo, chegando até o ABC Paulista. E essa concessão, segundo o site da Secretaria de Parceria de Investimentos, prevê em conjunto com a linha 10 Turquesa da CPTM. Seria uma concessão casada. O novo operador opera a linha 10, faz melhorias na linha 10 e constrói a linha 14 Onix. Esses dois eixos devem ter uma demanda estimada de 940 mil passageiros por dia e o estudo dessas duas concessões está em curso pelo International Finance Corporation. Bom, eu lembro de uma entrevista recente de Rafael Benigni, onde ele afirmou que a linha 14 poderia ser construída por meio de um VLT, Veículo Leve Sob Trilhos de Alta Capacidade. Mesmo assim, eu lembro que a própria CPTM tem estudos na qual eu tive acesso, que mostra que esse carregamento da linha 14 poderia ultrapassar os 500 mil passageiros por dia. E aí, a impressão que eu tenho é que esse estudo da CPTM caminha para uma linha de metrô pesado. Na verdade, de trem pesado nos moldes, porque na metrô é trem, nos moldes da linha 10 turquesa. Lembro também dois trajetos estudados ou divulgados da linha 14 no atendimento para o ABC Paulista. A notícia que a gente tinha mais consolidada é que a CPTM projetou a linha 14 partindo lá de bom sucesso em Guarulhos, passando pela zona leste de São Paulo, como por exemplo São Miguel, Itaquera e Sapopemba, e chegaria até Santo André. O estudo da CPTM mostra a linha 14 passando por Santo André na futura estação ABC, que era a antiga parada Pirelli, e iria em direção da Vila Luzita e depois chegaria até o Jardim Irene. Mas eu lembro que recentemente nós tivemos acesso aos estudos do Pitu 2024, que sugere a linha 14 indo para São Bernardo do Campo. O caminho é o mesmo, passa Guarulhos, Zona Leste, Santo André, só que ela seria levada até o centro, as proximidades do centro de São Bernardo do Campo. De lá partiria uma outra linha, uma futura linha da CPTM, chamada Linha 25 Topazio, que chegaria até Embu das Artes. Falo dela nesse card aqui. Olha que essas agregações são de extrema importância, porque elas fazem as agregações perimetrais na região metropolitana de São Paulo. São regiões que carecem de investimentos em transporte coletivo de massa. Recentemente, só por curiosidade aqui, recentemente eu fui fazer um trabalho em um outro projeto que eu estou envolvido, e eu fui de manhã no Grajaú. Daqui da minha casa de Santo André até Grajaú, é mais ou menos 17 quilômetros. Eu demorei mais ou menos umas duas horas para chegar no local, porque eu fui de trem. Só que não tem uma ligação direta de trem daqui até a Zona Sul de São Paulo. Eu preciso pegar linha 10, linha 2, linha 10 até Tamanduatei, 2 até Chacracrabim, 5 até Santo Amaro, 9 até Grajaú, e depois pegar um ônibus até chegar à região que eu precisava chegar em Grajaú. Se tivesse essa ligação linha 14 e linha 25, eu pegaria a linha 14 aqui em Santo André, desse aqui em São Bernardo, e com a 25 chegaria pelo menos até Santo Amaro, ou até Campo Limpo. Eu não me recordo agora o trajeto proposto da linha 25. Seria muito mais rápido, muito mais direto, atenderia essa população que se desloca entre Zona Sul, ABC e Guarulhos. É um ponto importante. Bom, sobre prazos, o edital e o leilão estão previstos também para 2025. A fala do vice-governador aponta o edital lançado em 2025, e o site da Secretaria de Parcerias de Investimentos aponta o edital, na verdade, leilão e assinatura do contrato também para 2025. Esse pacotão linha 10 e linha 14 contempla 18 bilhões de investimentos por uma concessão de 30 anos. O ano que vem deve ser lançado o leilão também das linhas 11, 12 e 13. Se esse leilão for exitoso e o governo do estado conseguir leiluar as linhas 10 e 14, a CPTM deixa de ser uma operadora. Tudo indica que a CPTM vai caminhar para uma empresa de planejamento, entre outras funções, uma empresa de planejamento do transporte ferroviário no estado de São Paulo. É polêmico, divide opiniões. Algumas pessoas são contra a concessão da CPTM, outras são favoráveis. É um assunto que rende bastante nas redes sociais, rende bastante aí nos comentários, porque as pessoas se posicionam conforme as opiniões delas, e é super louvável que elas se exponham. E aí eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre? Você concorda com a concessão da CPTM? Me conta aí nos comentários. E com esses passos seguindo na concessão, pelo menos a visão da atual gestão do governo do estado, é a concessão das linhas, atrelando novas linhas para esses investimentos, embora a concessão das linhas 11, 12 e 13 não tenha uma linha proposta, uma nova linha proposta em pauta, que tem a extensão da linha 13 até Bom Sucesso. Inclusive, a própria Estação Bom Sucesso, no futuro, poderá ser essa conexão, linha 13 com linha 14. Enfim, você vê que são muitos temas, mas a síntese desse vídeo é edital, linhas 10 e 14, pode sair no ano que vem. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.